Pergunta de William Tales para Marcos Filipe, entrevistado de hoje, como o grupo está digerindo a eliminação? O jogo de quarta para vocês serve de motivação para domingo para o Brasileirão ou é um sentimento de frustração que ainda prevalece? Nós temos um trabalho mental muito forte, juntamente com a psicóloga, nós sabemos que a eliminação é um pouco tanto dolorosa, mas nós temos que levantar nossa cabeça, temos um campeonato longo ainda pela frente, que é o Brasileiro, temos os nossos objetivos e é seguir em frente. No momento que acaba o jogo temos tristeza, obviamente, mas após 24 horas já vencemos tudo isso e seguimos em frente no nosso foco. Pergunta de Marcelo Ramos, a ordem dos cobradores de pênaltis gerou bastante polêmica após a eliminação. Houve algum tipo de debate ou discussão sobre o tema entre vocês e a comissão após a partida? Não, não, isso foi decidido pelo míster, todos treinaram, tiveram êxito nos treinamentos, isso foi decisão dele e nós respeitamos o que ele decidiu lá na hora. A pergunta de Fábio Ribeiro, Samara Figueiredo e Gabriel Bacelar. Marcos, agora o foco é no Brasileirão. Apesar da eliminação, a equipe mostrou um bom comportamento e fez uma das melhores partidas do ano. Como levar isso para domingo? Como transformar o rendimento da Copa do Brasil na Série A? Isso tem que ser como modelo de jogo para a gente, nossa postura, nossa forma tática, soubemos ter boas ações dentro do jogo e levar isso para os próximos jogos para que nós consigamos ter êxito durante o campeonato. Pergunta de Antônio Neto. Marcos, você fez uma excelente campanha com números incríveis, principalmente na última partida. Como você avalia a participação da equipe no torneio, que agora vira a chave para manter o Bahia na primeira divisão? Nós tivemos boas partidas, fomos eliminados ainda invictos, não perdemos as partidas, mas dar os parabéns pela campanha, fizemos um grande trabalho. Lógico que nós queremos ter avançado na competição, infelizmente não foi possível, mas a avaliação é muito boa, fica como espelho para poder termos ótimas exibições daqui para frente. Pergunta de Flávio Gomes. Apesar do bom futebol apresentado diante do Grêmio, o torcedor do Bahia ainda não confia em Renato Paipa. Qual é a sua avaliação sobre o trabalho dele e necessidade de reforços? Eu sou apenas um comandado do Mist, não cabe a mim avaliar isso daí, mas deixo a cargo da diretoria. Meu trabalho é trabalhar aqui, minha parte é trabalhar para poder ajudar o Bahia de todas as formas, e deixo essa avaliação para a diretoria. A pergunta é de Dida Negrão, Manuel Nascimento e Simval Anjos. Bom dia Marcos, depois de uma excelente partida, principalmente a sua, o Bahia não classificou. Como fica o psicológico para um jogo diante do Atlético Paranaense, sabendo que o time está na porta da zona de rebaixamento? Nós sabemos que será um jogo não apenas de três pontos, podemos dizer que será um jogo de seis pontos, porque é um grande jogo de suma importância para nós nos afastarmos da zona de rebaixamento. Entraremos focados, sabemos da dificuldade que é jogar lá na arena deles, mas temos a capacidade de conseguir o triunfo lá. A última pergunta da entrevista coletiva é de Lucas César. Marcos, você foi decisivo no jogo de quarta-feira mesmo com a eliminação. Aqui se deve a sua evolução individual. Eu creio que ninguém conquista nada sozinho. No início, muitos torcedores ainda não me conheciam, tinha que ter uma certa desconfiança, mas com o conjunto de toda a equipe, conjunto da comissão, todo o scout, todo o suporte. Com isso, nós estamos colhendo os frutos durante esses sete meses que nós temos do ano e espero daqui para frente continuar ajudando a equipe para que nós possamos alcançar nossos objetivos. Obrigado.